E pra você que é menor de idade, assiste e se diverte, mas não beba. Você tá cansado de tomar cerveja do jeito tradicional e tá buscando algo diferente. Talvez você só goste muito de caipirinha e tá querendo inovar. Mas e se? Ó, e se a gente juntasse os dois? A receita de hoje vai transformar o teu churrasco pra sempre. Depois da vinheta. Olá pessoas, eu sou o Tato e eu adoro caipirinha de cerveja. Caipicerveja, caipicerva, cervejarinha. Tá, esse último aí eu inventei, mas ficou legal. Já fica a dica antes de começar a receita. Essa caipirinha aqui é especialmente incrível nos dias quentes. Inclusive, nossa senhora. O que você vai precisar é muito simples. Você só vai precisar de vodka, limão, sal, gelo e cerveja. Pois é, nessa caipirinha aqui não vai a suco. Então vamos lá, o primeiro passo é preparar o nosso copo ou a nossa caneca ou a nossa taça. Eu não te recomendo utilizar uma taça porque você vai macerar esse limão aqui. A não ser que você prefira só espremer o suco de limão separado e jogar aqui pra dentro. Você também pode fazer dessa forma. Eu vou ensinar macerando o limão que eu prefiro assim. Mas o primeiro passo vai ser a gente cortar esse limão aqui no meio. Eu tô utilizando o limão taiti, você pode utilizar o limão siciliano. Se você quiser, pode ir da sua preferência. Cortou o seu limão no meio? Você pode cortar mais uma vez. Antes de dar o último corte, pega um pedacinho desse limão aqui e vamos passar na borda. Sem pressionar demais. Você só vai encostar. Se você pressionar demais, o suco de limão vai escorrer pra dentro da taça ou pra dentro do seu copo e vai prejudicar a borda de sal que a gente vai fazer aqui. Você pode dar uma caprichada na parte de fora dessa borda. Maravilha! Agora com sal em mãos, a gente vai jogar aqui na tábua pra poder fazer a nossa borda de sal na nossa caneca. Esteja com a sua tábua bem higienizada pra fazer dessa forma ou então utilize um pires, um prato separado, enfim. Vem aqui com a sua caneca e coloca pra baixo. Como a borda tá molhada com suco de limão, ela vai pegar esse sal aqui e fazer essa borda maravilhosa pro nosso drink. Beleza? Borda feita, a gente vai cortar mais uma vez esse limão no meio porque eu quero pedaços menores pra facilitar na hora de macerar. Eu te recomendo sempre que for cortar limão, fazer dessa forma aqui com a mão e assim você impede que a faca corte seu dedo. Agora joga tudo pra dentro da caneca. Vamos já adicionar o nosso destilado que eu vou utilizar vodka por um único motivo eu tô utilizando vodka. Porque me gusta. E sim, como eu tô utilizando vodka, o nome disso certo seria uma caipirósca de cerveja. É que o nome caipirinha vocês clicam mais. Mas enfim, eu vou colocar aqui uma dose da minha vodka. Você pode utilizar cachaça, você pode utilizar rum, você pode utilizar whisky, whisky inclusive. Então vamos que vamos, eu vou colocar aqui. Aê! Feito isso, chegamos no momento de macerar esse limão. Toma bastante cuidado pra não macerar demais, pra não ser violento demais macerando. Porque assim você pode machucar a casca do limão e sair um óleo da casca que vai amargar a sua caipirinha. E assim, vai na manha, mas se certifique de ter tirado bastante desse suco aqui do limão, porque a gente vai precisar, esse drink é grande, precisa desse cítrico. Agora a gente coloca o gelo. Maravilha! E agora a gente entra com o ingrediente principal da nossa receita, que é a cerveja. Você pode utilizar a marca de sua preferência. Eu te indico utilizar cervejas mais amargas. Vai ter um tom um pouco mais interessante nesse drink aqui. Então vamos lá? Perfeito! Tá quase pronto. Agora só falta ensinar você a fazer o sol de limão. Brincadeira. Eu vou adicionar uma rodela de limão. E a nossa caipirinha tá pronta. Então dá uma olhadinha como é que ficou isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos provar? Vamos provar? Ah, como eu tava afim de beber isso aqui hoje, cara. Vamos lá, hein? Ah! É sério, na boa. Faz a sua casa e depois você me agradece. E pra finalizar, esse vídeo foi um oferecimento de ninguém. Podia ser sua marca. Podia ser a gente, cara. Mas você não me nota, né? Pra publicidade e parcerias, tem informações aqui na descrição. Assim como pro meu curso presencial de bartender, pro meu curso online, pro meu grupo do Telegram. E o meu Instagram vai aparecer aqui na tela pra você me seguir. Inclusive, não deixe de me seguir porque lá tem conteúdos diários, profissionais, pra bartenders, pra aspirantes a bartenders, pra quem só quer fazer um drinkzinho na sua casa. Eu vou ficando por aqui com a minha Kaipo Serva. E eu vejo você no próximo vídeo. Beleza, cara!